MÚSICA E olha o Robson na velocidade, ganhou no primeiro, colocou a bola pra Felipe Entrada grande, era só o goleiro Helder, ficou no vazio Padovani, estica, abre o compasso, coloca pra escanteio E recebe os cumprimentos do Rui Cabeção pela sua cobertura perfeita Bruno Barra faz o toque pro meio, vem a equipe do Macaé No domínio de primeira, bolão do André Gomes pela ponta Tentava a jogada do Pipico, sai o Padovani na recuperação pro Brasiliense Já liga pro comando, a Diego Lino Ainda pra cação, soltou, liberou geral pra Bruno Barra Na cavadinha pra Pipico, entrada grande, era só pra cima do Padovani Trafou o zagueirão do Brasiliense, ganha na boa Tira a formação da barragem, 39 minutos gravados Prepara-se Padovani, partiu, bateu, torpedo, golaço GOOOOOOOL 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 Do Brasiliense Padovani Padovani Padovani, o espeto, solta uma pancada Quem vai pra cobrança? Ferruge é colocado O Padovani é pancada, vai soltar o tirambaço, preparou, bateu A bola foi por cima da meta GOOOOOOOL No endiso GOOOOOOOL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto